Ele está por perto Todo o seu problema Pois já derrotou todo o inferno Quando você pensa que está sozinho Ele diz, filho, eu estou por perto Ao ouvir a voz do Criador Você se sente seguro Sabendo que Ele está vivo E que tem ciência de tudo Ele está por perto Sinto o seu amor Qual me fez o mundo E que faz a sua proteção Ele está por perto Ele está por perto Sinto o seu amor Qual me fez o mundo E me dá proteção Ele está por perto No tempo certo Onde houver trevas Brilhará sua luz Quando a vida torna-se difícil É só clamar o nome de Jesus Ele derrota todo o seu problema Pois já derrotou todo o inferno Quando você pensa que está sozinho Ele diz, filho, eu estou por perto Ao ouvir a voz do Criador Ao ouvir a voz do Criador Ele está por perto Ele está por perto Ele está por perto Sinto sua mão Abre o peço De gritar a salvação Ele está por perto Ele está por escrito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL